Olá, saborosos! Olá, saborosos! Como vocês estão? Hoje, pessoal, vou fazer uma rosca de Natal que vocês podem estar recheando com frutas, com doce, da preferência de vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos à receitinha de hoje? Estes são os ingredientes da esponja, que vai 250 ml de água morna, uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de fermento biológico em pó ou seco, três xícaras de farinha de trigo. Então, aqui eu vou colocar o fermento, no caso, eu estou usando o fermento fresco, tá, gente? Eu vou colocar aqui o açúcar. Agora, eu vou colocar a água. Agora, eu vou colocar o trigo. Aqui, pessoal, eu coloquei dentro dessa sacola e vou levar no micro-ondas desligado, só para ele crescer. Se vocês quiserem, vocês podem estar colocando também um pano de prato, um plástico filme, também dá certo. Bom, com a esponja já pronta, agora nós vamos precisar de três gemas, uma xícara de chá de açúcar, 20 ml de essência de panetone, 125 ml de água, duas colheres de sopa de nata ou margarina ou manteiga, farinha de trigo, quanto baste, frutos de sua preferência e uma colher de chá de sal. Agora, pessoal, a gente vai colocar os ingredientes. E agora eu vou colocar o açúcar, a água, a essência, as gemas, a manteiga ou margarina, o sal, e eu vou misturar muito bem aqui, gente. Aqui, pessoal, a gente vai misturando a farinha de trigo, o quanto basta, gente, que não tem uma medida certa, não. Aí, pessoal, vocês vão colocando devagarinho, ó. Coloquei a primeira xícara aqui, agora eu tô colocando mais um pouco. Também não pode deixar muito duro, não. Vamos ver se vai ser o suficiente. Aqui, pessoal, eu vou colocar aqui na bancada, pra dar uma salvada nessa massa, depois ela tem que crescer novamente, tá, gente? Agora, pessoal, eu vou levar pra ele crescer novamente. pra depois a gente fazer as nossas roscas. Olha, pessoal, como que cresceu. Aí, gente, eu joguei um pouquinho de óleo aqui, ó, passei um pouquinho pra não ficar grudando. agora eu vou colocar aqui na minha bancada. E aqui, gente, eu já misturo aqui o meu mix de amêndoas. aqui, pessoal, eu vou misturando aqui, ó. Pode ser fruta cristalizada, pode ser chocolate em gotas, isso. Cerejas e damasco, fica uma delícia. Ou pode ser sem nada também, né? Pode. Eu tinha essas amêndoas aqui, gente, aí eu tô cortando. E fica quase uma massa de panetone mesmo, não é, Cíntia? Uhum, fica maravilhosa essa massa. E, gente, eu vou abrir a nossa massa assim, ó. Se vocês quiserem abrir com um rolo, pode abrir também e colocar as frutas dentro. Eu já coloquei aqui tudo junto, gente. Aí eu vou colocar na forma, gente. Vou dar uma... Enrolada. Enroladinha nela aqui pra eu ficar... Com formato bonito, né? É. Aí eu vou colocar nessa forma aqui, ó, gente. Essa forma tem 27 de diâmetro e 10 de altura. Agora a gente vai colocar a nossa massa lá, ó. A gente vai levar no lugar bem fechadinho, dentro do forno, de um micro-ondas. E deixar dobrar de volume pra gente assar essa massa, gente. Meus amores, já cresceu. Ficou mais ou menos uns 20 minutos dentro do micro-ondas. Sem ligar, né, gente? É claro. Aí agora eu vou levar ao forno, 200 graus. Depois eu falo quanto tempo ela ficou, tá bom? Nossa rosca aqui já assume, gente. Agora eu vou colocar ele aqui no prato, né? E aí, gente, aqui eu coloquei açúcar de confeiteiro e limão. Somente isso, gente. Se vocês quiserem colocar essa cobertura por cima, vocês podem fazer. Aí, gente, eu só vou mesmo espalhar aqui, ó. Se vocês fizerem recheio de chocolate, gotinhas de chocolate, vocês podem estar colocando chocolate em cima. Frutas cristalizadas. O que vocês gostarem. Vou deixar cair assim, que eu acho bem bonito. Aqui, pessoal, eu tenho umas amêndoas que eu coloquei pó pra decoração na cor ouro. Só passei mesmo, não passei manteiga, não passei nada nas amêndoas. Aí eu vou colocar aqui em cima algumas. Só pra enfeitar, pra ficar bem bonita, né, gente? Agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como que ficou essa massa. Tá bem fofinho, gente. Olha, gente. Que fofurice. Bom, pessoal, isso daqui era a rosca natalina que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. E façam aí no Natal o seu café da manhã, chá da tarde, enfim, meus amores. Essa rosca é boa a qualquer momento. Então, meus amores, vocês gostaram dessa receita maravilhosa? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, vocês já vão aí dando like, se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Não esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem todas as novidades que a gente faz aqui no canal. Vocês vão ser notificados aí na casa de vocês em primeira mão, pessoal. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que só assim a família saborosa vai crescer. E eu vou terminando por aqui, como sempre, mandando aquele beijo saboroso no coração de cada um de vocês. E não se esqueça que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo saboroso.